Polícia Civil de São Paulo saiu o resultado investigador, vamos falar da demora, das perspectivas de chamar todo mundo, da PLC 0007 e tudo isso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e... Sem paciência, cara, sem paciência. Concurso da Polícia Civil de São Paulo é uma verdadeira bagunça, uma festa da falta de transparência e tivemos ontem, hoje, ontem, hoje, ontem à noite, o resultado de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Seis meses, seis meses. É absurdo, é absurdo. E não tem justificativa. Eu vi um dos dirigentes da Cadepol, por Instagram, a pedido de alguns candidatos, falou que era a questão das ações que a Polícia Civil de São Paulo recebe, né, para a questão da anulação de questões e tal, e por isso essa demora. Não consigo entender, não consigo entender. Porque acha que o único concurso que acontece isso, tem vários concursos no Brasil, alguns concursos com questões muito mais controversas do que aconteceram no último concurso da Polícia Civil de São Paulo. Vou dar até um exemplo, a PRF 2021. O concurso teve 10% das questões anuladas, algumas questões muito controversas. Você acha que eles não têm ações? É inacreditável a falta de competência para fazer concurso público, assim, da VUNESP. E olha que eu sempre fui um, alguém que elogiou a VUNESP, mas seis meses é um absurdo, é um absurdo. E assim, a falta de transparência, de ter essa demora e não falar em nada. Veja, uma pessoa entra em contato privado com o dirigente da Cadepol e o cara dá uma resposta, entendeu? E eu até ia trazer aqui, mas eu acabei não encontrando essa resposta. Falando, não, não, é plemação às ações, como se não tivesse previsão de ter ações contra a prova. Sempre tem, sempre terá, faz parte de concurso público ter ações e dizer, não, é por isso que está demorando. Por isso que demorou seis meses para a correção discursiva. Volto a dizer, analisei outras provas, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que acontece em todo o Brasil. A Polícia Rodoviária Federal teve 300 mil pessoas. e demora oito meses o concurso inteiro. Esse concurso demorou seis meses para corrigir a discursiva. É um verdadeiro absurdo, mas eu não vou ficar aqui nesse assunto. E eu quero depois mostrar um pouco das perspectivas de quem vai chamar, a quantidade de pessoas que vai chamar, se vai bater essa questão dos habilitados e quantidade de vagas. Mas, antes, eu queria pedir para vocês, de coração, de coração mesmo, para você deixar o teu like aqui. E também, se possível, se inscreve no canal, porque ajuda a gente a mostrar que esse conteúdo é relevante e espalhar para as outras pessoas. A gente tem poucas curtidas aqui. Até o Diego por exemplo, Guilherme, não esquece de pedir o like. Você não pede. Por isso que as pessoas não se inscrevem. Ele tem razão. Ele tem razão. Eu esqueço, realmente. Então, se você puder curtir aqui e se inscrever, eu agradeço demais. Eu vou depois mostrar um pouco alguns números aqui. Mas vamos lá. Saiu o investigador. E qual que é o problema que nós tivemos? Não saiu o PCD. Não saiu o PCD. Seis meses para ser resultado e não saiu o PCD. E eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico. É um absurdo como esse concurso é bagunçado. E pior, as perspectivas que os políticos colocam. Que o resultado vai sair logo ali. Sempre assim, criando mentiras em cima de mentiras. Coisas que não vão se cumprir. A gente sabe. A gente sabe que o que o governador falou, que o resultado vai sair no começo do ano que vem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A não ser que tenhamos, por exemplo, a aprovação da PLC 007. É um dos únicos caminhos. Não tem outro caminho. Porque em concursos normais, a investigação social ocorre, por exemplo, no decorrer de todo o concurso. Isso é bom para o candidato, porque vai sofrer uma investigação realmente completa, uma investigação não feita às pressas. É bom para o concurso, porque tem tempo para fazer investigação. É bom para a sociedade, que tem uma investigação bem feita. Mas nesse concurso, para-se o concurso para fazer investigação social. Entendeu? Quando a pessoa está lá no curso de formação, está rolando investigação, por exemplo, da PRF, da PF. Até aqui não poderia, porque o curso de formação a pessoa já está nomeada, mas durante todo o prazo está correndo investigação. Aqui para-se o concurso. E a PLC 007, além do fim da prova oral, quer o fim da investigação. É um ponto, é um ponto. Quem discorda disso? Quem discorda disso? Só que a PLC 007 precisa da tua ajuda. Por quê? Como, novamente, os políticos são enrolados. Eles simplesmente não aparecem nas reuniões da CCJ. Tem duas reuniões que era para ser votado e, supostamente, os políticos dizem que apoiam isso daí, a PLC, e eles não aparecem. Agora, parece que amanhã vai ter mais uma votação e está lá em pauta a PLC 007. Agora, cabe a nós, como pessoas que votam, como pessoas que exercem a cidadania, cobrar esses políticos. Porque eles deveriam servir a gente. Agora, por que o cara falta uma sessão? Qual que é a razão disso? Então, se você quiser ajudar, entra aqui embaixo e lá você vai ter o link dos políticos para cobrar. Cara, tem que cobrar. Não é assim, ah, não, por favor, faz um favor para mim. Não. É um direito que a gente tem. Foi um projeto de lei baseado numa pretensão dos candidatos para ajudar a sociedade e a gente precisa que você cobre esses políticos. Claro, com educação, mas cobrar, porque é um direito nosso. Infelizmente, assim, eu já estou chegando no limite com esses políticos, sabe? Esse pessoal que promete as coisas e simplesmente não vai votar. Não vai votar. Mas vamos lá. Hoje eu estou para ficar indignado. Mas vamos continuar aqui. Agora eu quero trazer para vocês a questão das notas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu ia mostrar Escrivão quando saiu. Mas daí eu falei, não, saiu Escrivão hoje, como qualquer concurso, talvez o investigador saia amanhã. E demorou semanas, então eu peço desculpa, mas vou tentar mostrar tudo junto hoje aqui. Vou mostrar o que eu achei. Eu vou mostrar aqui, Pirito. Eu vou usar a tabela do meu amigo, o Rodrigo Montes, grande Rodrigo Montes. Coloca lá, prof.rodrigomontes, lá no Instagram, desse grande professor. Então, quero agradecer ele. Eu pedi para ele, mas acho que ele não me respondeu. Prof.rodrigomontes. Então, segue lá que eu estou usando a tabela dele de Pirito. Então, Pirito, você vai olhar aqui Pirito, vai faltar gente. Claramente vai faltar gente para Pirito. Então, nós tivemos aqui 14 vagas, por exemplo, americana, 56 na objetiva e 29 na escrita. Então, você tem o dobro. Só que assim, tem gente que desiste, tem gente que não passa, tem gente que não passa no exame médico, na investigação social. Então, assim, vai faltar vagas. Tem alguns lugares aí que nós temos, por exemplo, em Santos, nós temos 9 habilitados e 4 vagas. Então, tem alguns lugares com alguns problemas e vai faltar gente. Então, ali na capital, nós temos 181 vagas e 181 habilitados. Vai faltar um lugar ainda completo e outro, mas eu acho que vai faltar gente em Pirito. Então, esse é o problema de Pirito que está muito claro. Infelizmente, porque assim, puxa, a ideia do concurso era você aprovar as pessoas, ser uma seleção dos melhores, mas não deixar menos gente. Vamos lá para Escrivão. Então, Escrivão, nós temos o mesmo problema. Escrivão vai... Escrivão vai faltar gente. Quer ver? Claro que não é tão agudo como o Pirito, mas se você pegar aqui... Ah, aqui ela do aprovas... Provas PCSP 2023. Cara, esse cara é sensacional. Eu acho que é Thiago o nome dele. O cara é sensacional, faz tabelas incríveis. Então, segue ele lá no Instagram porque ele traz tudo em primeira mão. Então, não posso deixar de citar esse grande amigo. Então, temos 309 vagas no DECAP e temos aprovado os 451. Só para você ter uma ideia, e é importante eu trazer aqui esse número, que nós temos algumas pessoas que... Isso daqui eu tirei lá também do... Do Provas PCSP 2023 para você seguir lá. Temos 4.017 no total de candidatos que foram nomeados no concurso 2022 e fizeram 2023. Cara, é muita gente. É muita gente. 1.260 para investigador, 2.208 para escrivão, 353 para delegado e 196 para médico. Cara, é muita gente. Muita gente. Ou seja, essas pessoas vão desistir agora já nessa próxima fase. Então, vamos ter uma desistência muito forte nesse concurso. que deixa mais forte essa ideia que nós não vamos ter todo mundo... Não vamos ter vagas em alguns lugares. Por exemplo, se você pegar aqui algumas de Inter, tipo a de Inter 5, são 78 aprovados por 80 vagas. Você acha que eles vão conseguir? Não vão conseguir a quantidade de pessoas. Nós vamos ter ali pessoas que vão desistindo. Então, teremos problemas em várias de Inter. A de Inter 8, 118 vagas e 136 aprovados. Então, a gente vai ter sérios problemas também em escrivão. Em escrivão teremos esse problema aí. Já investigador, eu vou mostrar aqui investigador, nós não vamos ter isso daí. Investigador, nós temos realmente aí uma sobra. Inclusive, uma sobra bem grande. Por exemplo, o DECAP ali, 292, são 971 aprovados. Ainda que 50% saísse fora, a gente teria uma quantidade. E isso acontece em todas. Fora, por exemplo, o DINTER 5, 118, são 109. Lembrando que se tiver gente excedente em alguma, você poderia aproveitar em outra. Mas o DINTER 5 tem 109, 118 vagas. Aqui vai faltar mais investigador, nós não temos o problema. E aqui, levanta uma questão que o meu amigo Jonimar trouxe. Eu não trouxe de delegado, eu não achei delegado e não tive tempo de fazer a tabela. Desculpa aí, o pessoal delegado. Mas o meu amigo Jonimar, ele trouxe uma questão aqui muito importante. Eu queria até agradecer ele, está aprovado também. Que é a seguinte, a gente sabe que será votado um projeto para regulamentar a Polícia Civil de São Paulo de acordo com a Lei Geral das Polícias Civis do Governo Federal. E um dos pontos que precisa ser realizado é a unificação de agente e escrivão, de investigador e escrivão. Em alguns lugares se chama agente. E daí, como que vai ficar? Será que eles vão aproveitar? Vai faltar agente para escrivão. Eu mostrei para vocês. Será que eles vão aproveitar os agentes? A gente espera que sim. Espera que todo mundo seja aproveitado. Sempre a nossa torcida é essa daí. E espera que o governo tenha esse carinho com o pessoal. Já coloque na regulamentação essa regra de transição. Essas pessoas desse concurso sejam aproveitadas aí todo mundo. Já que a gente vai ter falta em escrivão, por exemplo. E temos excesso de investigadores aí, segundo eu pude mostrar para vocês. E vocês? O que acha de tudo isso? Deixa nos comentários. É isso daí, pessoal. Bora estudar.